Daiana, a Polícia Federal aqui de Cruzeiro do Sul deflagrou ontem a Operação Malta, que tem por objetivo combater desvios de recursos públicos na Prefeitura de Marechal Taumaturgo. Vou conversar aqui com o delegado da Polícia Federal, Milton Neves, que vai nos dar mais detalhes. Boa tarde, delegado. Como é que foi o início dessa operação que vocês fizeram ontem aqui em Cruzeiro do Sul? Boa tarde, Erisnei. A Polícia Federal tem intensificado o combate à corrupção, atendendo aos anseios da sociedade. Há cerca de um mês iniciamos uma investigação para apurar fraudes a procedimentos licitatórios no município de Marechal Taumaturgo, em razão de diversas denúncias que vinham ocorrendo a respeito dessas fraudes. E ontem desencadeamos a operação com o cumprimento de nove mandados de buscas, sendo três em Cruzeiro do Sul e seis em Marechal Taumaturgo, que tinha por objetivo buscar documentos que pudesse comprovar a ocorrência dos crimes licitatórios. A polícia conseguiu encontrar esses documentos que contêm alguma prova contra essas pessoas que são acusadas? O objetivo da operação ontem foi a nossa preocupação com a ocultação desses documentos, tendo em vista que o prefeito de Marechal Taumaturgo foi afastado, em razão de pedido feito pelo Ministério Público Estadual. E diante desse afastamento, podia ocorrer a ocultação de documentos. Por isso, cumprimos esses mandados de buscas para buscar esses documentos. E foram encontrados muitos documentos, inclusive na casa de funcionários, carimbos de empresa que vencem procedimentos foram encontrados na casa de funcionários, o que já caracteriza indícios de fraude à licitação. Ele está sendo acusado de um desvio de mais de 3 milhões de reais. Isso foi comprovado? Como é que estão as investigações? Essa investigação que a Polícia Federal está desenvolvendo, ela é referente às fraudes da licitação. São muitos procedimentos licitatórios. Os documentos de aprendiz vão ser periciados. Referente aos valores, não temos como precisar, porque são vários procedimentos licitatórios que têm que ser examinados pela nossa perícia. Contudo, acho que vale ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado apurou um desvio de mais de 3 milhões de reais do Fundeb. Esse recurso foi o que motivou o afastamento do prefeito a pedido do Ministério Público Estadual. Delegado, quanto à participação do prefeito nesses desvios de recursos da prefeitura, foi comprovada a participação dele? O objetivo da nossa investigação é apurar fraudes a procedimentos licitatórios. As denúncias dão conta de participação de servidores, de empresários e de familiares. Isso não justifica que ele não tenha participação, mas pelo menos num primeiro momento não vislumbramos a participação do prefeito, mas sim de indícios da participação de funcionários, de empresários e familiares nessas fraudes. Muito obrigado, delegado. Então, Pé e Dayana, essas foram as informações, as investigações da Polícia Federal. Prossegue. Eles nem mesquita para o Juruá Notícias.